Minha linda, tudo bem? Bom, agora que você já tem aí a sua postila de riscos especiais para iniciantes e idosos, a número 1, você vai poder imprimir nessa medida do papel sulfite normal, mas você pode também pedir para imprimir na A3 ou como pôster para ficar maior, tá? Se você quer pintar em algum lugar maior ou se você está começando e acha melhor os riscos grandes, tá? Então, essa postila foi pensada para você, fique com tranquila quanto a isso. Quando imprime em pôster, fica um espacinho aqui, olha, em branco. Tem casos, conforme a impressora, vem até escrito aqui, olha, deixa eu mostrar esse daqui, ó, ele vem até escrito onde que é para recortar e onde que é para colar. Então, você vai pegar a sua tesoura e cortar aqui, olha, certinho, tá? Corta certinho para você encaixar ali, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Então, você tira aqui, olha, aí você vai levar ali, ó, geralmente esse risquinho aqui já é para ficar certinho. Então, você encaixou aqui, olha, tá tudo certinho, encaixadinho, aí você pode vir aqui e passar cola branca, escolar, pode ser, colar aqui. Ou você pode fazer o que eu vou fazer, porque eu não tenho cola aqui no jeito. Então, eu vou fazer, olha, com fita adesiva. Coloco ali e junto o meu risco. Olha que maravilha! Isso é muito bom, né? E aí, tá gostando? Então, deixa o seu like aí, compartilha com as amigas que também não sabem pintar e vão começar daqui a pouco a assistir os meus vídeos. Vamos fazer esse aqui também? Vamos lá, olha, já ficou lindo, hein? Para pintar em uma almofada ou em um pano de prato. É só uma flor, mas não tem problema, viu? Você que está começando, você pode, sim, fazer projetos menores. Talvez você já viu as aulas aí que eu estou falando sobre isso. Vamos recortar esse aqui também. Esse aqui foi outra impressora, então, tem essa palavra aí escrito recortar. Mas tem impressora que não traz essa informação. Mas aí, você vai cortar um dos lados, porque o outro, olha, vai ficar em cima. Tá vendo? Aí, você vai juntar aqui como um quebra-cabeça. Veja se tá tudo certinho, por quê? Você que está começando na pintura, pode ser que qualquer detalhe aqui que fique errado, não dá certo pra você. Então, é importante fazer tudo certinho. Se você é uma aluna idosa, está aqui, ó, cheia de vida pra começar a sua pintura, e tem medo de fazer isso aqui por enquanto, peça para o seu neto, sua amiga, seu marido, alguém que você acha que vai conseguir melhor, tá? Mas é bem facinho. Com o tempo, você também vai aprender, vai ficar tudo ok, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não tem essa apostila, vou deixar o link aqui pra você adquirir agora mesmo e já começar a fazer os seus projetos lindos, tá bom? Aqui, nesse canal, tem uma playlist só de pinturas para iniciantes, para ajudar pessoas como você, que está começando. Então, clique aí e faça a sua maratona e assista todas as aulas.